Que estratégia nós estamos montando para quando isso passar? Que plano nós estamos construindo para quando isto terminar? O que nós vamos conquistar? Que território? Ou você não parou para entender ainda que às vezes Deus nos tira de cena para nos preparar para um novo tempo? Ou você não entendeu ainda que um médico, antes do consultório, fica oito anos trancado numa faculdade? Que um advogado antes do fórum, um juiz antes da toga, fica seis anos recolhido em meio aos livros? Por que será que nós somos chamados a recolhimento? Você acha que Deus simplesmente daria poder a governadores? Para mandar a igreja ficar em casa? Você acha realmente que Deus simplesmente daria a tinta da caneta de um governador Às vezes que não crê em Deus para simplesmente mandar a igreja ficar em casa? Você não consegue entender que Deus tem um plano nisso com a sua igreja? Quem de nós já parou para perguntar qual é o plano? Qual é o propósito? Senhor, depois disso, o que o Senhor espera de nós? Eu tive uma colega de faculdade, ela não era cristã E um dia ela me disse assim, Josué Deus não trabalha com o tempo, Deus trabalha com pessoas Quanto mais rápido você se rende, mais rápido o processo se estabelece Quanto mais você contesta, mais demorado é o processo Será que a demora no processo não está relacionada à nossa demora em entender o propósito? Tem um jogo político em questão? Tem Tem um jogo de manipulação em questão? Tem Tem muito dinheiro envolvido nisso? Tem Mas a questão aqui é O que no mundo espiritual está se processando? E o que a igreja precisa discernir? É a porta dos cavalos É a preparação para a batalha É a preparação para a guerra E nós realmente Boa parte de nós, na verdade Ainda não parou para se perguntar O que Deus quer de mim Em relação ao seu reino Quando isso passar Porque eu estou vendo muita gente planejando um cultão Eu estou vendo muita gente planejando uma noite de celebração E nada disso é inválido Não é isso que eu estou dizendo Não é inválido A questão é Quando isso terminar Deus não está nos chamando para uma festa de aniversário Deus não estará nos chamando para um churrasco Deus estará nos chamando para uma batalha Existem territórios a conquistar E Ele nos chamou para a academia Vem aprender Senta comigo que eu vou te ensinar Senta comigo que eu vou te orientar Senta comigo que eu vou te mostrar Clama a mim E responder-te-ei E vou te anunciar coisas grandes e eternas Que você ainda não viu E aí E aí E aí